Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condena a emissora de TV por divulgar imagens de pessoa em praia de nudismo e ainda fazer piadas. O colegiado manteve a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou uma emissora de televisão a indenizar em 80 mil reais uma pessoa que foi filmada sem autorização em praia de nudismo. De acordo com o processo o programa entrevistava outra pessoa na praia, mas acabou captando e divulgando as imagens do autor da ação completamente nu, sem tarjas e de forma que pudesse ser facilmente reconhecido. Além de divulgar as imagens, o programa exibido em rede nacional ainda teceu comentários depreciativos sobre o banhista. Em primeira instância, a emissora foi condenada. O juiz considerou que o banhista praticava o naturismo em local apropriado e no qual era proibida a captação de imagens. A decisão foi mantida pelo TJ de São Paulo. No recurso ao STJ, a emissora alegou, entre outros argumentos, que o naturista ficou perto da pessoa entrevistada e teria ciência de que estava sendo filmado. Também citou o precedente em que a indenização foi afastada porque a imagem foi captada em praia pública. A relatora do recurso, a ministra Isabel Galotti, apontou que o ato ilícito não se configurou pela mera filmagem inapropriada, mas também pela divulgação das imagens sem autorização e pelos comentários jocosos e depreciativos contra o naturista. Ela destacou ainda que o fato de o autor ter ficado momentaneamente perto da pessoa entrevistada não dispensava a emissora da necessidade de obter autorização expressa para a veiculação de sua imagem.